Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você esteja em busca de mais informações sobre o Códigos Lucrativos. Então, será que o Códigos Lucrativos realmente funciona, é bom, vale a pena? Você vai conseguir uma graninha extra? Será que ele realmente está pagando? Então, eu decidi gravar esse vídeo justamente para te explicar, para te contar toda a verdade, para te revelar todo o segredo por trás do Códigos Lucrativos, tá? Então, fica ligadinho comigo até o final desse vídeo, presta atenção aqui a todos os detalhes que eu vou te passar, que inclusive eu tenho um alerta bem importante para compartilhar com você, para você não cair em nenhum tipo de golpe, colocar o seu bolso em risco e acabar perdendo o seu dinheiro. Bom, então, antes de mais nada, gente, o acesso ao Códigos Lucrativos, ele é vendido somente através do site oficial, tá? Que inclusive eu deixei o link aqui embaixo para você conferir depois esse vídeo. Então, você vai clicar nesse link aqui, você vai cair direto no site oficial, você vai efetuar sua compra, para efetuar seu cadastro, preencher seu e-mail, tudo bem certinho. Após alguns minutinhos do pagamento confirmado, você vai recebendo o seu e-mail, o seu acesso, o passo a passo em como você vai utilizar o Código Lucrativo, tudo bem certinho para não ter erro, tá? Então, gente, tomem muito cuidado com sites falsos, com promessas falsas que rolam por aí na internet. Às vezes você acaba entrando no site que não é o site oficial, coloca seus dados pessoais, aí você acaba caindo num golpe, perdendo seu dinheiro, beleza? Então, presta muita atenção, toma muito cuidado com isso, combinado? Mas, afinal, o que é o Código Lucrativo? Então, gente, o Código Lucrativo nada mais é do que um aplicativo que foi desenvolvido. Esse aplicativo já existe, tá? Essa forma de aplicativo de ganhar dinheiro já existe há muito tempo fora do Brasil. E aí, um programador muito inteligente, diga-se de passagem, conseguiu trazer, digamos que, essa tecnologia aqui para o Brasil, né? Utilizando, claro, toda a inteligência, uma programação, junto com a inteligência artificial, que a inteligência artificial também vem sendo utilizada aí muito para milhares de coisas. Então, ele conseguiu fazer essa programação e trazer o aplicativo do Código Lucrativo aqui para o Brasil. E o que ele fez com isso? Ele conseguiu, assim, entrar em grandes empresas, né? Não vou falar muito para esse vídeo não cair do ar, mas ele conseguiu entrar em grandes empresas para que você conseguisse gerar códigos dessas grandes empresas que valem dinheiro. Então, é basicamente isso, tá? Você vai comprar o seu acesso ao Código Lucrativo e você vai conseguir acessar, você vai conseguir gerar códigos de grandes empresas que valem dinheiro. Gente, vamos lá. É uma renda extra, tá? Você não ache que aí é uma loteria, você vai ficar gerando código, gerando bilhetes, e aí você vai ter um bilhete premiado que você vai ficar rico milionário. Gente, não tem nada disso, tá? Se você acha que é isso, nem perde seu tempo, porque não tem nada a ver com isso, tá? É para você que realmente está precisando de uma graninha extra, tem aí um tempinho livre, a única coisa que você precisa é um celular com acesso à internet para você conseguir gerar seus códigos e complementar aquele dinheirinho que falta aí no final do mês para pagar uma continha. Então, se é para isso que você precisa, realmente, códigos lucrativos, ele pode te ajudar bastante. E no mais é isso, tá, gente? Esse foi um vídeo rápido, objetivo, sem enrolação, só para te alertar também, para tomar cuidado com falsas promessas por aí na internet, tomar cuidado com sites falsos por aí, que também rolam aos montes, tá? Então, lembrando que o link para você acessar o aplicativo do Código Lucrativo está aqui embaixo na descrição do vídeo, também no primeiro comentário fixado, beleza? Para você que já utiliza o Código Lucrativo, deixa aqui embaixo nos comentários quanto você está conseguindo aí ganhar, também para ajudar as demais pessoas que têm dúvida, enfim, beleza? Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço, tchau, tchau e até a próxima! E aí